Opa! Uhul! Uhul! Muito boa noite, galera! Conectado aqui no canal DJ! Está começando mais um programa Revival! O pessoal está se perguntando de novo, cadê o DJ Willinha? Está de férias! Está de férias! Está de merecidas férias, né? Então eu vou tentar tocar o programa aqui sozinho! Sozinho não! O Idão vai me ajudar aqui, né Idão? O Idão está aqui! Fala aí, Idão! Tem gente no chat aí já? Conectado com a gente? É isso aí! Boa noite, galera! Hoje aí, eu e o senhor Léo Baile, vamos aqui fazer o Revival, certo, Léo? Tem o pessoal que já conectado, a maior galera aqui, já está o Thundertracks, como sempre o Marcelo Batista, Rodrigo Silva, Luiz Felipe, tem também o DJ Willinha, quem é esse cara? DJ Danilo Salgado, deixa eu ver aqui, Rebeca Quioto e Cláudio Márcio e o Reinaldo, certo? Daqui a pouco eu falo mais! É isso aí! Daqui a pouco a gente vai falar mais! E lembrando que hoje nós temos nada mais na América DJ M Flash! Ele vai estar aqui contando a sua história, tocando as suas bolachas aqui, muita história pra nós aqui, hein? Top demais! É, vai tirar o pó dos bolachão aí, mano! É isso aí! Trouxe aí bastante, hein? Ele vem diretamente a caravana, a caravana de Santo André, já está aí, já encostada aí, já está o pessoal aí, o pessoal lá do ABC está bombando, hein? Semana passada teve o Dom Perina, que é do São Bernardo, São Bernardo não, São Caetano, o pessoal do ABC, e o M Flash de Santo André, caravana encostou aqui, o bicho vai pegar, já, já! Vou chamar o Tico aqui, Tico, vem aqui, pô! Vai falar da nossa festa, que vai rolar aqui dia 30! É isso, Tico? Opa! É nóis! Beleza? Como é que está, Tico? Tudo bom? Beleza? Tudo bem! Bom, verdade, né? Da nossa festa que está chegando, aí no dia 30, né? No Dona Rosa! Isso! Legal! Uma baita festa, né, Léo? E como é que é o bar lá, Tico? É legal? Então, o bar temático é muito bacana, né? Chama Dona Rosa, ele fica na rua Serquilho, 127, é... Acompanhe ele, tudo, vá até lá pra conhecer ele, é muito bacana, espero todos lá na festa no dia 30, né? E... Legal! O que nós teremos lá também, né? Muito legal! Muitos brindes lá também, então... Brindes, as porções lá são fantásticas, né? Exatamente, né, Léo? Aquele pastel de feijoado, né? Brincadeira lá, né? Show de bola! A gente chega lá e pede esse pastel de feijoado, eu falei no programa passado e recomendo mesmo, tá? Maravilha! Muito show de bola! Bom, Tico, a gente também tem sorteios, né? É, exatamente! Sorteios de vamos sortear copos, também tem sorteios de... Daqui a pouco o Maurício Discos vai estar aí, lá do ABC, e nós vamos sortear disco no decorrer do programa, com o M Flash aqui, tá legal? Quem quiser ganhar disco é só ligar, e agora, quem quiser ganhar esse copo lindo, maravilhoso, quem não coleciona disco, esse copo aqui é muito legal! A PR Store aqui sempre fazendo, ajudando a gente aqui no programa a divulgar o trabalho também deles, muito bacana, e olha gente, vai lá, conheçam no Instagram, BR Store, Outlet BR Store, e também, pra quem quer conhecer a loja pessoalmente, vai na rua Jorge Augusto, número 83, sétimo andar, dá um pulinho lá pra conhecer, fala lá com o Bruno e com o Renato, são dois parceiraços lá, e chega lá, dá uma choradinha pra eles que tem desconto, fala que o Tico falou que tem desconto lá, tá bom? Maravilha! Quero lá vocês lá! É isso aí Tico! Vamos falar mais uma, vamos fazer mais um merchanzinho, rapidinho né? Pode fazer Tico, fica à vontade! Nossos patrocinadores lá da festa né? Fala lá! Então lá vai estar também a Tabacaria London, com produtos mostrando lá também no bar, e também a Toró, a Toró é distribuidora da Ray-Ban, gente vai ter Ray-Ban lá na festa também, vai ter outras coisas também que a gente vai falar também, ao longo da semana também, acompanhe lá também no site, também do bar do Dona Rosa né? Então dá um pulinho lá, manda um ok lá pra festa, lá no dia 30, e manda um grande abraço pros dois. Qual que é o site lá? É DonaRosa.com.br? Exatamente, vocês acompanhem lá no Instagram, tá? E no Facebook também? Exatamente! Facebook dita lá Dona Rosa, Boteco Dona Rosa! Exatamente! Show de bola gente, vai lá conhecer, e vamos ver né? Maravilha! Tá bom gente? Beleza, deixa eu só, deixa eu mandar um beijinho pro pessoal que vem, falando pra gente, você vai lá e manda um beijo? Então, queria mandar um beijo lá, um abração né, por causa aí pro Dere, os donos do Dona Rosa, vai lá e fala com eles lá, as pessoas, gente boa pra caramba, meu pai, minha mãe né? Seu Dutia! E a Dona Fátima né? Isso aí! Boa Tico! Minha filha, minha esposa, e também as minhas sobrinhas, estão me vendo agora lá, tá bom? Beijo gente, boa noite! Valeu Tico, muito obrigado viu, pela presença, valeu obrigado pelo apoio, tá bom? Valeu gente, tchau tchau, boa noite! Valeu! E é isso aí galera, falar da um toque também da festa, que vai acontecer agora, dia 24, domingo, super festa lá no Tendal da Lapa, você é só levar um quilo de alimento, você participa da festa, vários DJs, várias tendas, muito legal, vai tá tocando todo mundo aqui do canal, eu, Ido Mix, Christian Pinheiro, o Marcelo Lima, me ajuda aí, me ajuda aí doc, é bastante gente, o Washington, o Washington Santana, Benhur Miranda, quem mais? O Fábio San, tem mais alguém que eu esqueci? o Kleber Barre vai tá lá também, e o Gaio, o Gaio do BPM vai tá ali também, tá legal? É isso aí, então eu vou começar com o setzinho, daqui a pouco vem M Flash, pra arrebentar aqui no, nos decks aqui, e eu vou começar com o set, tá legal? Vamos lá Idão! Preparar aqui,